Olá, boa noite! Seja bem-vindo, você que está chegando. Oi, Carol. Olha a Clarinha, a Carol está aqui. Gente, estou entrando aqui rapidinho, só para comentar com você. Eu subi a tribuna aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Praticamente encerrei meu pronunciamento ainda agora. Deixa eu abraçar aqui quem vai chegando antes da gente dar continuidade. Rivaldo Fagundes, um abraço, querido Rivaldo. A Maria da Silva, Jaqueline Cordeiro. Deus abençoe você, Jaqueline. Estou aqui hoje com a minha branquinha. Essa assessora aqui, sabe? Estou pensando em contratar. Ela está prestando serviço aqui toda terça-feira na Alep. Sabe, está fazendo aqui um serviço relevante no gabinete 408. Eu sou assessora de mamãe. Eu sou assessora de mamãe. Estou pensando em promovê-la para chefe de gabinete. E está aqui me dando essa força. Comigo, pegada, né? A gente trabalha e tem que envolver todo mundo. Família. Fica aqui, Clarinha. A minha família... Abençando o Senhor. Boa noite. Boa noite. Ninguém te escutou, filha. Boa noite. Então, eu quero ser breve, quero ser rápida. Já abraçando a todos. Josi, Cleide, Osana Martins, Alzira Lima. Abraçando a todos e pedindo oração. Filha, senta ali um pouquinho, senão mamãe não consegue se concentrar. Te amo. Ah, tu quer ver, é? Eu fico vendo. Então, bota tua cadeira. Eita, não dá pra passar, não. Ah, peraí, bota aqui. Ah, mas ninguém vai conseguir me ver. Então, vamos lá. Deus abençoe você. Obrigada pelo carinho, Rogério Antônio. Gente, primeiramente, quero pedir a oração de todos. Os irmãos que nos acompanham, os amigos, queridos, sabem. Da nossa luta aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco. São, faltam dez minutinhos para as seis. E eu estou por aqui. É muito raro sair antes desse horário. A gente está aqui trabalhando por você. Pelo meu querido povo pernambucano. Eu sei que foi uma missão que me foi dada por Deus. E nós estamos aqui numa luta. Defendendo a família, defendendo princípios. Você que me acompanha sabe da nossa luta contra as drogas. Você sabe da nossa luta contra a ideologia de gênero. Contra o aborto. A favor da vida. Você sabe da nossa defesa, a família. E hoje eu subo, ou subi, a tribuna dessa casa para trazer a reflexão. É um assunto polêmico. Você sabe que nesse último sábado, ou você deve saber que nesse último sábado, aconteceu em Recife, lá na Rua da Aurora, dia 18 agora, a Marcha da Maconha. Então, eu subi hoje à tribuna para repudiar esse movimento. Você acompanha a Rádio Nova de Paz, você acompanha a nossa luta. Você sabe que nós somos completamente contra as drogas. Não é, Wagner? Boa tarde, um abraço. E nós temos visto aqui um movimento muito barulhento para legalizar. Fecha ali a porta, filha. Um movimento que apoia a descriminalização da maconha. E hoje eu repudiei esse movimento em nome da família pernambucana, em nome dos evangélicos, em nome dos católicos também, dos espíritas, em nome de toda e qualquer religião, independente de religião também, em nome dos ateus conservadores. Ou seja, em nome de quem luta pelo bem da sociedade, luta pela preservação dos princípios, dos valores. Nós discordamos dessa luta a favor das drogas. Essa luta, ela destrói famílias. E já foi comprovado que a maconha, nós sabemos que a maconha, ela é a porta de entrada para os outros tipos de droga. Aí, teu sobrinho está sendo muito feliz quando ele coloca aqui o nosso país. Está virando uma verdadeira bagunça, né? E a gente tem visto isso. Vocês precisam ver vídeos. Vídeos da Marcha da Maconha que aconteceu em Recife. Uma bagunça. Uma bagunça. Eu quero aqui ser bem clara, bem objetiva. Uma bagunça. Pessoal lá fumando maconha descaradamente, usando a bandeira de Ah, estamos querendo descriminalizar a maconha para fins medicinais. A substância química, a cannabis, precisa ser usada para crianças. Eu concordo, precisa. E eu abraço e apoio essa causa. O uso da maconha como tratamento medicamentoso. Apoio sim. As famílias, vamos lutar. Vamos debater aqui políticas públicas para isso. Então, vamos embora. Famílias de bem que querem usar a maconha para tratamento dos seus filhos como remédio, como medicação. Estamos juntos. A gente vai lutar com você. Essa luta também é minha. Mas eu não aceito essa bandeira ser levantada e usada para usá-la como uma bandeira de descriminalização das drogas para os recreativos. É completamente diferente. E aí, o que está acontecendo? Esse pessoal está se unindo para apoiar a legalização das drogas. E a gente veio aqui, ontem, no meu gabinete, e chegaram inúmeras denúncias. Primeiro, o pessoal fumando maconha lá na Marcha da Maconha. Segundo, a gente viu crianças na marcha. Eu estou falando aqui, tenho vídeos comprovando crianças que não tinham necessidade de crianças estar lá. O pessoal fumando maconha e as crianças passando. Isso em plena luz do dia. Isso num horário de movimentação de pessoas ali no centro da cidade. E o pessoal fumando maconha, né? Então, isso aqui é um absurdo. Eu reprovo essa atitude. Ainda é crime no Brasil, tá? E foi isso que aconteceu. Outra coisa. Essa cartilha aqui, ó. Essa cartilha aqui foi distribuída. Lá na Marcha da Maconha, nesse sábado. Cartilha Fique Suave. Isso aqui é uma iniciativa do PSOL. Nesse partido que... Com outro vereador de Recife aqui e uma parlamentar aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Essa cartilha aqui, ela faz uma apologia terrível. As drogas. Ela é muito tendenciosa. Primeiro, ela diz aqui que a luta é contra os negros, é contra os meninos da periferia, é contra as mulheres. É aquele velho discurso vitimista. Enfim. Aí a gente vai passando aqui, ó. Olha lá. Aí tem aqui agora um passo a passo das drogas. Ou seja, é como eu disse na tribuna hoje, é um desserviço aos nossos jovens. Tá ensinando aqui os meninos a usar crack, usar maconha. Isso aqui foi entregue lá na passeata da maconha. Marcha da maconha. É pra ficar doidão isso aqui. É. É, Tatiane. É isso aí. Veja só. Quando você usar o crack, use manteiga de cacau pra evitar o ressecamento da boca. Aí tem ensinando aqui como é o êxtase e o LSD. Prefira uma situação em que você esteja de boa, na companhia de pessoas de confiança. Tem falando também sobre a cocaína. Gente, isso aqui é um passo a passo das drogas. A maconha. Ensinando também aqui, ó, passo a passo pra usar maconha e tal. Essa cartilha, eu repito, foi distribuída aqui na Marcha da Maconha, no Recife. Se você é usuária ou usuário na hora da abordagem policial, como é que você deve se comportar? Você precisa conhecer seus direitos? Quem usa tem direito? Diga que você é usuário, pra você não ir pra cadeia. Absurdo isso aqui, minha gente. Um absurdo. Olha só. Me chamou a atenção aqui e eu quero que você preste muita atenção. Você sabe que eu, que nós, do Ministério Novas de Paz, temos um centro de recuperação. Não só eu, mas até aqui na Assembleia Legislativa também temos um representante dessa causa também, que é o deputado pastor Cleiton Collins, que também tem centro de recuperação. E olha que desrespeito aqui com os centros de recuperação do nosso estado. Aqui eles falam, você que precisa de ajuda, ou seja, primeiro eles incentivam, né? Use, use desse jeito, vamos diminuir os danos. Aí depois tá dizendo, se você quiser procurar ajuda, você faz o seguinte, você vai no CAPS, você vai no PSF, você vai na UPA e tal. E procure ajuda. Olha aqui que diz respeito a nossa fé. Isso aqui é vergonhoso de se ler. Um trabalho belíssimo que as clínicas de recuperação, centro de recuperação, fazem no estado de Pernambuco. Eu, há sete anos, com meu pai, pastor Francisco Tessi, com meu esposo, pastor Júnior Moura, estamos trabalhando com o centro de recuperação. Temos um trabalho sério, recuperamos vidas, temos testemunhos belíssimos de jovens que foram tratados nesse período de tempo. E hoje já estão há um, dois, três, quatro, cinco anos livres dessa porcaria que é a droga. Não usam mais drogas, hoje são pais de família, trabalhadores. Temos esse trabalho e damos a nossa vida por esse trabalho. Para chegar o PSOL, para chegar parlamentares daqui da Assembleia Legislativa, para chegar vereadores da Câmara do Recife, para dizer que nós trancamos os jovens desses lugares, que nós colocamos eles para fazerem trabalho forçado e para cultuarem sem querer. Em nenhum momento nós colocamos jovens para cultuar sem querer, em nenhum momento nós trancamos ele e nem colocamos para trabalhar trabalho forçado. Então isso aqui é um absurdo, é um absurdo, é um desrespeito, eu repito, a mim é um desrespeito a todos que trabalham com centros de recuperação. Isso aqui é uma vergonha, isso você que vai chegando agora foi distribuída, essa cartilha, essa cartilha de apologia ao uso das drogas, ensinando a usar maconha, crack, LSD, essas porcaria toda. E falando que as comunidades terapêuticas têm esse trabalho de aprisionar jovens, já ouvi falar até que dá choque, não é? O que eu saiba é nunca. E olha que eu conheço muitas comunidades terapêuticas aqui em Pernambuco e não tem esse procedimento. Do contrário, tem feito um serviço maravilhoso, ajudado os jovens a sair desse mundo podre, que é o mundo das drogas. Jovens que chegam lá com a família destruída e hoje estão erguidos para a glória de Deus, mas precisa de um apoio. Muito bom aqui o comentário da Uelma, ela diz aqui, enquanto a igreja faz o papel de restituição e restauração de uma vida, os discípulos de Satanás fazem o inverso, para destruir vidas e as famílias. É isso mesmo, minha filha, incorpora aí o seu discurso, o seu comentário. Hilton, tamo junto, meu amigo. Então, gente, isso aqui é vergonhoso, essa aqui é a nossa luta diária. Agora, vocês que acompanham o Ministério Novas de Paz sabem que nós temos um dependente químico na nossa casa, meu pai, na nossa casa, na nossa família. Meu pai não tem vergonha de expor isso, porque esse foi o nosso, eu tenho respaldo para falar isso, porque esse foi o pontapé inicial, foi a partir do caso de dependência química na minha casa, que nós nos erguemos e dizemos assim, Ei, vamos lá, vamos ajudar esses jovens, e estamos há sete anos trabalhando para que as drogas sejam abolidas da vida de muitos jovens aqui do nosso estado. E agora me surpreende movimentos como esse, cartilhas como essa distribuídas na marcha da maconha, que sabe-se lá de onde veio esse dinheiro aqui, para reproduzir isso aqui e distribuir lá na marcha da maconha. Então, veja só, além dessa cartilha, sabe o que foi distribuído também, ó, kit? Isso aqui são denúncias que chegam no meu gabinete. Isso aqui eu intitulei de kit maconheiro, né? Kit maconheiro aqui, ó, marcha da maconha. Isso aqui é um plástico, você pode não estar entendendo direito, é um plástico. Dentro desse plástico aqui tem uma camisinha, isso aqui é o kit maconheiro. Tem aqui a seda, né, que é para embrulhar e fazer a, 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 ficar viável lá para o, o, o dependente químico fumar. Então, outra coisa, tem dinheiro para isso. Isso aqui, para isso aqui tem dinheiro. Tem dinheiro sobrando para fazer aqui, para fazer dos nossos jovens zumbis. Para se tornarem de fácil manipulação, para se tornarem idiotas úteis, massa de manobra, porque fica mais fácil de ser manipulado. E usando crianças na marcha da maconha. Essa foi a denúncia, porque eles mesmo fizeram questão de filmar e colocar nas redes sociais. As crianças aqui, as coitadas, não sabem nem do que se trata, porque se soubessem, eu acredito que seriam contra esses movimentos. Seriam contra. Então, gente, essa é a realidade desses movimentos em Pernambuco. É por isso que nós precisamos nos levantar com uma voz, se erguer e sermos contra isso aqui, sempre. Peço oração de vocês, porque não é fácil combater isso aqui. Hoje foi uma verdadeira luta aqui na Assembleia Legislativa. Eu me pronunciei e fui aparteada por alguns deputados favoráveis. Quero aqui citar o deputado Clayton Collins, o Joel da Arpa também, o deputado Joel da Arpa. E os demais deputados que não falaram, mas que eu sei que são contra isso aqui. Contra, certo? Pra você que chegou agora, marcha da maconha distribuindo o kit. Kit pra ensinar os jovens a usar drogas. E também o kit maconheiro. Talvez você diga, ah, Clarice, você tá chamando de maconheiro. Né? Tá chamando de maconheiro. Não chame assim, não. Mas são eles que têm orgulho disso. Você se lembra um dia desse, eu até gravei um vídeo. O deputado federal, o deputado do Rio, Jean Wyllys. Ele tava todo orgulhoso, dizendo, ei, você jovem, né? Rindo, brincando. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de ser maconheiro, não. Saia do armário, se revele. Ai, é tudo muito bonitinho, muito poético. Aí eu pergunto. Eu pergunto aos meninos lá do nosso centro de recuperação. Eu pergunto a cada um dos jovens que estão internados, que querem sair desse mundo podre. Será que a mãe de vocês gostariam que essas drogas, seja qual for, fossem legalizadas? Certamente não. Eu tenho um programa diário na Rádio Novas de Paz. E a maioria dos pedidos de oração das mães desesperadas pedindo socorro são pelos seus filhos e maridos que estão nesse mundo, nesse submundo das drogas. E aí a gente vive lutando. A irmãzinha Maria pega a sua ofertinha e mantém um centro de recuperação. Que é assim que nós vivemos. A irmãzinha mantém lá um centro de recuperação pra quê? Pra ajudar as meninas a saírem desse mundo. Aí chega o pessoal pra fazer uma porcaria dessa aqui. É revoltante. Eu não consigo conter, me perdoe você que chega agora e me vê assim. Eu não consigo conter a minha emoção ao falar desse assunto. Porque é um contra-ataque. É a gente lutando de um lado e esse povo aqui lutando de outro. Ainda tem alguns tipos de crentes desinformados que vivem dizendo assim, crente não pode se envolver em política. Pelo amor de Deus. Crente não pode se envolver em política. Crente deve se envolver em política. Crente tem que se envolver com política. Pra lutar contra isso aqui, ó. Eu nunca pensei na minha vida estar aqui sentada num birô. Atrás de um birô. Num gabinete. Dentro dessa casa aqui. Nunca pensei. Mas Deus me colocou aqui. E aqui eu tô expondo a minha defesa não é da minha fé. Não é da minha fé apenas. Porque também envolve a minha fé. Mas não é da minha fé apenas. É a defesa de jovens que estão morrendo. Que estão se tornando zumbis. Olha aqui. Deixa eu ler aqui um negócio pra você. Tem aqui uma reportagem. Jornalista do Diário de Pernambuco. Ele tá falando lá na Rua Imperial. Lá no bairro de São José. Você já deve ter observado ali que tem uma concentração de pessoas debaixo do viaduto. Aí a polícia, as entidades de ajuda ao usuário de drogas nesse local. Eles já falaram que ali é um local que existe uma concentração grande. E lá estava, sabe quem? Fernanda. Nome fictício. Mãe de dois filhos. Desempregada e com 37 anos. Usuária de drogas. Aí o repórter do Diário de Pernambuco perguntou. Quanto tempo você tá usando crack? Ela diz aqui. Faz dois anos que eu fumei o crack pela primeira vez. E eu fiquei viciada muito rápido. A gente sabe que é assim. É rapidinho. Aí eu pergunto a ela. Como é que você consegue dinheiro pra comprar droga? Ela diz. Eu faço programas sexuais. É assim que querem ver os nossos jovens. Faço programas sexuais. Peço dinheiro às pessoas. É essa liberdade que eles querem. É essa liberdade que eles lutam. Cada pedra que a gente compra é 10 reais. Quando bate a pessoa a vontade de fumar, a pessoa faz qualquer coisa. Isso aqui é uma dependente. Dois filhos morando na rua, se prostituindo pra comprar a porcaria do crack. Aí pergunta a ela. Você mora com seus filhos e familiares? A Fernanda responde. Não, eu moro na rua. Abandonou a família. Abandonou a família por causa das drogas. Mora na rua, mas eu passo na casa do meu pai. Vejo os meus filhos que estão sendo criados pela minha irmã. Eu não durmo lá. Aí pergunta a ela. Você tem vontade de deixar o vício do crack? Aí ela diz. Eu não quero deixar de fumar o crack, não. Apesar de saber que ele faz muito mal. Eu vou continuar vivendo assim mesmo. Isso aqui foi uma reportagem feita a uma dependente química. Uma dependente. Isso aqui é um retrato de todas as famílias. E é essa liberdade. Essa liberdade que alguns movimentos têm pregado. É isso aí. É revoltante. Porque a gente olha aqui e é inacreditável isso aqui. É inacreditável a gente ver que no nosso estado foi distribuído um kit. Primeiro kit fuma e maconha. O kit maconheiro. Para você embalar a sua maconha e fumar. Aí também cartilha para ensinar como você fumar. Para reduzir os danos. Quando o policial lhe abordar o que você deve fazer. É a gente lutando de um lado e o diabo do outro. E eu quero finalizar já isso aqui. Sentindo a dor de muitas mães que talvez me assistem agora. E dizem assim. Maldito seja o dia em que meu filho experimentou essa porcaria da maconha. Tem um movimento querendo legalizar. E você abre o olho na hora de votar. Abre o olho na hora de votar. Vota em pessoas sérias. Comprometida com os princípios. Comprometidos com a família. Pessoas que são contra isso aqui. Eu estava em Brasília. Há 15 dias atrás na votação. Estava nas comissões. A votação do PL 37. Que tratava ali de política sobre drogas. Para dar incentivo ao centro de recuperação. Para aumentar a penalidade dos traficantes de drogas. Para também dar incentivos. Olha. Um que tratava ali também da Semana Nacional contra as drogas. Ou seja. Uma PL totalmente favorável. A essa luta contra as drogas. E aí a gente via quem? Lá. Defendendo. Querendo prorrogar o senador Humberto. Do PT lá. Falando. E querendo prorrogar. E lutando contra. Ou seja. A favor. Que os nossos jovens morram. Explodam. Viram zumbis. Ana Goretti está dizendo aqui. De onde vem os fundos para propagar? Essa marcha maligna. Não sei Goretti. Não sei. Mas imagino. Mas. Eu não quero me comprometer dizendo. Veja só. Eles usam um argumento. Esse argumento. Para a liberação do uso das drogas. É que. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Eles pregam a liberdade. A igualdade. Tal. Mas olha. Nós devemos atentar para isso aqui. O direito. Certo. Presta atenção no que eu vou dizer agora. O direito de um indivíduo. Não pode se sobrepor ao direito coletivo. Ou seja. Está o coletivo aqui. Está o povo. A sociedade. O direito de uma pessoa. Não pode se sobrepor ao direito do coletivo. Gente. Isso aqui é sério. Deixa eu explicar aqui. Quando o usuário está lá usando a droga. Querem dizer que é um direito dele. Ok. É um direito dele. Se o cara ficasse lá fumando dentro do quarto. A vida dele inteira. Era uma coisa. Trancado ali. Mas não. O cara fuma. E ele sai de casa para roubar. Ele sai de casa para assaltar. Ele sai de casa para buscar recursos. Por quê? Porque ele está viciado. Ele quer comprar a droga. Ele está doente. E aí ele precisa sair da casa dele. Ele precisa adquirir a droga. E ele fica doidão. E ele quer fazer tudo. Eu sei disso. Eu trabalho há sete anos com cliente de recuperação. Tem um dependente químico na minha família. Eu sei do que eu estou falando. E aí eu não posso dar o direito a um indivíduo. E esse direito dele não pode passar por cima do meu. Porque eu também tenho a minha liberdade de sair na rua sem ser assaltada. Veja só. Quando o usuário usa a droga. Ele não está se prejudicando sozinho. Ele está prejudicando a família dele. Ele está prejudicando a esposa. Ele está roubando as coisas dentro de casa. Chega relatos lá. Do pessoal lá no nosso centro de recuperação novas de paz. E o menino arranca a bacia sanitária para vender. A mãe põe um frango na geladeira. O menino rouba o frango. E leva para a rua para trocar por um baseado. Para trocar por uma pedra de crack. Essa é a história. E esse é o retrato. Veja só. O que mais se prejudica? A sociedade agora se torna vítima também dessa história. É a sociedade que paga a conta. Porque o Estado vai ter que disponibilizar recursos para tratar do dependente químico. Então não me venha com essa história de liberdade. O direito de usar. Se o seu direito não interferir no meu. Tudo bem. Mas o direito do viciado não pode estar em cima do meu de jeito nenhum. Nem das minhas filhas. Nem da minha família. Nem da sociedade pernambucana de uma maneira geral. Então apoiar o movimento em favor da legalização das drogas. É uma atrocidade. Quero abraçar todos que vão chegando. Que vão apoiando. E eu quero que você compartilhe essa live. Compartilhe aí pessoal. Vamos mostrar a nossa força. Somos contra a legalização das drogas. É vergonhoso esses movimentos barulhentos. Em nosso Estado. Vergonhoso. Vergonhoso. Esses movimentos. Pessoal lá. Daqui a pouco eu vou botar um vídeo do meu pronunciamento. E você vai ver o pessoal lá. Fumando maconha no meio da rua. Eita coisa linda. Romantizando o uso recreativo da cannabis. Olha que coisa linda. Então é isso. O governo de Pernambuco registrou 4.170 vítimas de homicídio ao longo do ano de 2018. Cerca de 60% dessas mortes estão relacionadas ao tráfico de drogas. Mas ou seja, 60% do povo que morre no nosso Estado é por causa de droga. Querem legalizar. Então eu já quero finalizar aqui essa live agradecendo vocês que me aguentaram até agora. E finalizar aqui. Finalizar. Pedi oração mais uma vez. Orem por mim. Me cubram de orações. Me cubram de orações. Tá certo? Eu peço aqui a cada um de vocês que vocês orem por mim. Essa luta é minha e é sua. Essa luta não é minha só não. É sua também. Sinta-se responsável. Você que votou em mim. Primeiro um beijo bem grande pra você que votou em mim. Obrigada. Obrigada. Mas você que votou em mim. A culpa é sua também de eu estar aqui. Então venha-se embora e ore por mim. Me ajude agora por orar com oração. Se una a mim nessa causa. Compartilhe esses vídeos. Vamos lutar contra isso aqui. Obrigada, Ângela, pelo compartilhamento. Ezequiel Barbosa, patriota. Colocando aí a bandeirinha do Brasil. Eita, Jesus. Amém, irmã Zelma. Deus abençoe você. Olha aqui. Aliette Delfino. Fui voluntária durante três anos em casa de recuperação feminina. Parabéns pelo seu trabalho, Aliette. E ela diz aqui. Eu sei das consequências que trazem pras famílias. Lamentável agora quererem legalizar. Deus abençoe minha equipe que tá aí assistindo. Elaine, Gênesis, Robles, Raquel, todo mundo. Amo vocês. Eita, o que seria de mim sem essa equipe aí nos bastidores? E essa equipe aqui, ó. Essa equipe linda aqui. Chegou aqui pra dar sua participação. Pra aliviar essa carga. Gente. Vai pra lá que eu vou falar. Deixa eu dar um abraço, né? Criança é bom demais, né? Meu Deus. A gente esquece de tudo na vida. Neide, Deus abençoe você, meu amor. Erlane Campello, obrigada. A liberação do uso das drogas tem dois objetivos. Só pra gente finalizar. O primeiro é agradar uma classe egoísta e irresponsável. Que pretende usar drogas sem repreensão ou penalidade. É o primeiro objetivo da legalização. O segundo objetivo. Tornar pessoas inconscientes, vivendo os feitos zumbis. Visando a fácil manipulação. Das quais? São exatamente essas pessoas que participaram da marcha da maconha. Sabe o que são isso? São massa de manobra. Eu não estou falando aqui daqueles que foram com seus filhos, não é? Eu não concordo de levar criança. Porque tinha muita gente fumando. Eles mesmo postaram isso. Mas tinha uma luta legítima ali, bem pequena. De algumas mães que queriam realmente. E eu já me coloquei à exposição pra gente debater. E a gente vê aí onde a gente pode chegar pra que... Já que a maconha tem sim um efeito medicamentoso. O princípio ativo. O cannabis. A substância química cannabis. Mas, porém, eu discordo. Discordo disso ser uma bandeira para o uso recreativo. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. É isso aí. Eu quero deixar um abraço pra vocês. Agradecer a cada um dos meus eleitores. Convidar também pra estar conosco na... No próximo domingo, 14 horas. Tá bom? Eu sei que... A mídia tem batido muito forte. No nosso presidente. Ah, Clarissa, mas... Presidente fez isso, fez aquilo. Gente... Presidente não é perfeito. Ok? Eu não sou. Um dia você vai olhar pra mim e vai dizer Eu não acredito que Clarissa fez isso. Aí eu já quero pedir perdão. Porque eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Eu nunca vou conseguir agradar todo mundo. Sempre eu vou falar uma coisa. Que você não vai gostar. Claro que o presidente, ele é muito espontâneo. Ele pode falar uma coisa. O que alguém não vai gostar? Aí por isso eu vou querer agora a destruição do meu país. Eu vou querer que a minha nação agora... Eu vou querer que... Acabou. Não. Eu preciso continuar orando pela minha pátria. Eu preciso continuar apoiando o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. E domingo estaremos no ato de apoio. Certo? Eu repito. Eu repito aqui. Nunca conseguiremos agradar a todos. Eu sei que eu tenho minhas falhas. E talvez o presidente tenha errado em algum... Mas existe um princípio. E esse princípio, ele é verdadeiro. Nós sabemos que o nosso presidente, ele tem defendido uma causa. Ele é a favor da família. Ele é contra essa porcaria aqui, ó. Que foi distribuído sábado na marcha da maconha. O que é isso, Clarice? É seda aqui pra ajudar a maconheira a fumar maconha na marcha. Ele é contra isso. Certo? Ele é contra a ideologia de gênero. Ele é contra o aborto. Certo? Ele é contra tudo o que nós cristãos defendemos. Ah, mas tem aí um escândalo de corrupção do filho dele e tal. Se o filho dele fez, ele precisa ser julgado. E se foi encontrado realmente e falha nele, ele precisa ser condenado. E eu estarei apoiando. Porque eu não tenho um bandido de estimação feito alguns que defendem o partido. O partido bem cegamente. Não. Eu olho, eu analiso. Então, pessoal, vamos ficar bem alerta. Tá certo? Vamos ficar bem alerta. Sabemos que tem pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo ainda pra gente poder fazer uma análise do governo Bolsonaro. Porém, porém, tem tempo já pra gente saber que estamos no caminho certo. E aí eu já vou me despedindo porque já está na hora de jantar. Eu gostaria de continuar aqui com você. Pois é, Marcelo, foi o que eu acabei de dizer, meu amigo. Eu quero que ele seja julgado e condenado se for encontrado as provas suficientes pra isso. Porém, enquanto não for encontrado, né? A gente fica aqui aguardando. E lutando para que a verdade prevaleça. Então, pessoal, dia... É o dia mesmo. Agora, domingo. Já é a fome. Os neurônios já não estão funcionando mais. Mas, domingo agora tá às 14 horas. Aguardo você lá. Vamos estar juntos, tá? Dia 26 do 5. Pastor Flávio Henrique, o abraço. João Pedro, o abraço. Eliane Cardoso. Meu partido é o Brasil. Meu também, Eliane. Marta Cruz, verdade. Edmilson Antônio. O problema do Bolsonaro são as pessoas que ele colocou do lado dele. Talvez. Gilvan Rodrigues, muito bem. Marcelo Lucena, nem ele vai pra manifestação. Seria bom, né? Se ele pudesse estar em todos os estados. Neide Fonseca, beijo. Obrigada pelo carinho. Mira Silva também. Aqui na Avenida Paulista de São Paulo vai bombar. Muito bom. Marinês. Deus abençoe Bolsonaro. Adriana e Raquel. Precisamos de um país de paz. É isso, gente. Vamos lá. Deus abençoe a todos. Já mostrei aqui pra quem chegou agora. Resumindo, né? Estive falando sobre a marcha da maconha. E sobre o que foi distribuído lá. Cartilhas. Não sei com que dinheiro fizeram isso aqui. Esse material. Kit maconheiro. E é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Pai do Senhor pros crentes. Clarinha, vem dar tchau aqui. A minha família é a benção do Senhor. Uh! Tchau, tchau. Tchau!